Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a este vídeo. E hoje nós iremos falar dos chefes souls que são mais difíceis, não pelo chefe em si, muitas vezes, e sim pela distância do checkpoint, da bonfire entre eles. Eu selecionei 15 chefes que ficam muito mais difíceis por causa disso. Então, antes de começar esse vídeo, não se esquece de contribuir com aquele seu likezão, se inscrever no canal e vamos nessa. Começando aqui com o Nito. Nito é um dos lords de Dark Souls 1, mas não é um chefe extremamente difícil. O que fica bem difícil mesmo, sem dúvidas, é o caminho até esse filho da mãe. Isso porque ele pertence ao pior mapa, que é a tumba dos gigantes. E pra chegar até ele, é um caminho um tanto longo. Primeiro que você vai andar por um caminho que você não enxerga o que tá abaixo de você. E até você chegar no Nito, você vai decorar mais o caminho do que a luta contra ele em si. E quando você decora o caminho, ainda tem inimigos atirando flecha, invasões de NPC, e ainda o risco de você cair em paradinhas estreitas. E quando tu chega lá na frente, tem aquelas cópias lá que ficam atirando projetezinho de magia. Como se não bastasse, às vezes você chega já com alguns extras usados. Quando você cai na arena do Nito, você ainda toma dano de queda. O que comba tudo, que é uma maravilha. Nossa, esta rota é uma desgreta na vida do ser humano. Outro aqui é o Four Kings. Isso porque no Four Kings, no mapa do Four Kings, não existe bonfire. É uma área que não tem bonfire. Ou seja, pra você ir até o Four Kings, toda vez que você falece pra esse boss, que diga-se de passagem, é um pouco difícil até, você vai descer lá de Fire Inic Shrine, o caminho todo, correndo. E neste caminho tem inimigos, como os fantasmias que são chatos, e os próprios Dark Raphs que são um tanto ágeis, e que acabam te causando algum dano antes de você chegar novamente no Four Kings. Basicamente é que você tem que correr do início ao fim do mapa, com exceção de alguns atalhozinhos ali, toda vez que você perde, não tem um checkpoint na metade daquilo ali. É tosco. The Duke of Your Frazier de Dark Souls 2 é um chefezinho que tem uma defesinha, tem uma mecânicazinha meio chata de enfrentá-la, ainda mais nos NG+, mas tudo fica por conta da chatice do seu caminho, que é quase também percorrer o mapa inteiro, com exceção que dá pra liberar uns atalhozinhos que ajudam, mas ajuda assim, né? Aquela ajuda bem, bem mais ou menos, de amigo da onça mesmo, sabe? Você precisa percorrer o mapa, passar por diversos inimigos, aranhas, inimigos magos que atiram dano, inimigos que tampam o seu caminho, e você tem que ou esperar ou derrotá-los. A pior coisa que tem quando você tá indo pra chefe, é ter que ficar derrotando inimigo, e ainda você chega na área de aranha, que é aquelas teias que você precisa saber cair no local certo, porque dependendo, é dano de queda e é mais extras antes de você chegar no boss. É uma série de inimigos, e é muito inimigo que aparece nesse trecho, que acaba atrapalhando toda vez que você vai ronchar esse caminho pra chegar no boss, e você vai falecer de novo e vai fazer de novo. É triste. Ok, ok. Esse aqui é difícil, é um dos bosses mais difíceis da área que são os dois, mas o que atrela a sua extrema dificuldade é o maldito caminho. Esse boss, né, além de ser difícil por ser duplo, duplica e dá o mesmo dano tudo, toda vez que você precisa chegar até ele, você precisa passar, além de um caminho chato com o elevador, que pra mim o elevador é um negócio que conta muito ponto disso aqui, sem ficar pegando o elevador. Você sempre tem que derrotar os inimigos pra acender a chama ali, e você conseguir lutar contra o Dark Looker. Ou seja, né, uma coisa muito chata, porque quando você perde pro boss, você corre até ele ignorando os inimigos. Só que no Dark Looker, isso é impossível. Você tem que derrotar, e são inimigos chatos, tá, eles são com inteligência artificial muito boa, eles são semelhantes a NPCs, né, então eles têm uma inteligência artificial muito boa, e às vezes, ou você perde muito extra, ou às vezes você até morre antes de chegar no Dark Looker. É complicadíssimo, eu acho que esse é um dos caminhos mais difíceis. E o Dark Souls 2, cara, ele errei nisso, e vocês vão ver ainda. Seiros. Bem, depois ali, né, do Bloodborne, Dark Souls 3, e aí veio o Sekiro All The Ring, as dificuldades de caminhos foi diminuindo bastante, ainda bem, que eu acho que fica até um pouco mais dinâmico o jogo. O Seiros talvez seja um pouquinho chato, porque ainda você pega um elevador, dependendo da rota que você faça, você ainda corre por alguns inimigos, e ainda tem um inimigo que bloqueia o seu caminho, onde você precisa se livrar dele rápido, e isso pode, às vezes, custar um dano que você leva, antes de entrar na luta. Então, sim, é um caminho um pouquinho longo, não é extremamente complicado, mas deixa a Bosfati um tanto mais chata. O primeiro jogo da franquia era expert nisso, embora tenha bons atalhos dependendo do mapa, o Demon's Souls nem sempre é tão bom assim com o mapa. E nós temos ali o Tower Knight de Boletária, que toda vez você vai falecer para esse boss, ainda bem que ele não é 100% difícil, mas toda vez você vai ter que passar por um longo caminho, e o melhor, esse caminho tem um dragão atacando fogo, pelo caminho inteiro. O dragão em si não é difícil de você fugir e tal, o problema é que você tem que esperar o time dele, assoprar o fogo para você correr, então toda vez você não pode ir correndo na tranquilidade, né? Aí você tem que esperar, aí você chega lá na frente, aí ainda tem uns inimigos que ficam ali esperando para te dar uma pequena emboscada, que você tem que dar uma esquivada, senão você toma alguns golpes também. É um caminho bem artiloso, vai. Falei que o Dark Souls 2 é o rei, né? Nós temos o Ceralone. O boss já é desgramado, né? Eu já desisti nesse boss, levei quase uma semana também para derrotar. O caminho dele é tão desgramado quanto esse boss. Porque, cara, os inimigos que tem neste caminho, eles são rápidos demais, eles te alcançam muito rápido, então não dá para você correr tanto. Por mais que você corra e fuja deles, tem uns que atiram à distância, tem salamando atacando fogo, então você às vezes toma dano e você chega já um pouco machucadinho na luta com o Ceralone. E, mano, acredita, encontra o Ceralone em qualquer suquinho de laranja que cure a sua vida é essencial. Porque esse cara não tapa brincadeira não, mano. Prefira ter amnésia do que ter essa memória que a gente entra para enfrentar ele. Triste. Em Bloodborne, isso diminuiu um pouco, mas ainda acontece, né? Nós temos, por exemplo, o Matir Logarius, que fica numa área opcional. Que, ah, essa área de Cainhurst é maravilhosa, o estilo dela. Mas esse boss, você precisa subir os telhados para enfrentar ele. O que envolve o caminho até ele como elevadores, escadas, e mais escadinhas, telhado com risco de cair, até você chegar nele. Tem um atalhozinho que você libera, mas é quase o caminho de uma fase inteira pelo castelinho até chegar nesse boss. E esse boss, ele também é um pouquinho difícil. Então, soma, comba tudo, né? E dá uma bolota de desgreta aí. O ceguinho de Demon's Souls World Hero também é um caminho, basicamente, de mapa inteiro. Só que esse mapa é estreito, é complicado, e é um tanto malandrinho. Você tem ali as caveiras que ficam invocando os bichos, que soltam o Kamehameha, e a caveirinha estreita, né? Em penhascos ali, que você, às vezes, é obrigado. Muitas vezes é mais fácil. Você tem que parar para derrotar os inimigos, principalmente aqueles inimigos que parecem a morte. E qualquer caminho que você tem que ficar lutando com o inimigo, todas as vezes, é chato. Então, você vai precisar fazer isso. Você vai precisar ficar passando de novo, de novo, de novo, para esse caminho. Pelo menos, não é um boss muito difícil, o que talvez você repita poucas vezes esse processo, mas é chato, não tem como. Sombras de Arna. Aqui o caminho nem tem muitos inimigos. Tem, tem, né? Mas dá para você correr deles. O grande problema é que essas sombras de Arna, né? Esses bosses triplos, eles são encontrados nas florestas, e essa floresta envolve um elevadorzinho no atalho para você chegar até eles, como também é uma floresta fácil de se perder. Então, as primeiras vezes que você está jogando, você vai se perder no caminho até o boss, algumas tantas vezes até você se engatar. Quando você engatar, ainda assim é um pouquinho chato e longe, tá? Outro caminho que me lembra um pouco as sombras de Arna, porque você vai lá de trás, e você passa por um caminho, né? É quase dois biomas, três biomas que tu passa. Tu está dentro de uma biblioteca, você sobe para um jardim e você entra para uma área de cristal. Você passa basicamente por três áreas quase diferentes para chegar nesse boss. E aí, é um caminho bem longo, embora os inimigos não atrapalhem tanto aqui, né? É um caminho complicadinho, até porque no começo, né? Você tem aquele caminho invisível e você fica ainda com medo. No começo, cara, você sempre anda devagar nesse caminho com medo de cair. Acontece. Depois, você vai no dane-se na vida, né? Mas, você faz isso. E aí, o caminho é um tantinho longo, leva um minutinho, um minutinho e meio, até você chegar no boss e enfrentá-lo. Aí, você enfrenta o Sith lá que não é tão difícil. Mas, só de pensar em falecer e ter que andar esse caminho invisível de novo, dá uma leve canseira. Embora esse boss esteja até perto de uma bonfire, de uma lanterna, que é o Lawrence, o primeiro vicário, que, por si só, é um chefe bem complicadinho, o caminho até ele não é tão longo. Mas, o problema é que você precisa esperar algumas coisas acontecer e fazer alguns passos ali meio que mecânicos, ficar repetindo o negócio, né? Porque, existem alguns inimigos que você consegue se esquivar e tal, mas, quando você chega na escala, por exemplo, tem uma armadilha, então, você tem que ir, voltar, aí você tem que esperar o portão abrir, que demora. Quando esse portão abre, sai um bichão grande lá de dentro, que obstrui o caminho, então, você tem que esperar esse bichão dar uma afastadinha para você fugir, contornar por ele para você chegar no Lawrence, tá? Então, não é um caminho longo, mas é um caminho que você tem que ter um pouco de paciência, sabe? Tem que esperar a portinha abrir toda vez, esperar o bichinho sair, aí dar uma andadinha, sair da armadilha também, aí você vai para o boss. Esse aqui, não deixei ele por último, nem nada, mas, eu acho que dá para falar fácil que esse aqui é o pior de todos, que são os mascotes do rei, Ludzala, esse chefe aqui já apareceu várias vezes, porque o chefe em si é um pouco complicado, mas, sempre que a gente fala de mascote do rei, Ludzala, a gente lembra de Frigid Ortskirtz, que a gente lembra do mapa do gelo ridículo, esse mapa é ridículo, não tem outra palavra para esse mapa, é um mapa que você não enxerga nada no horizonte, os inimigos aparecem do nada, aqueles inimigos no cavalo, que são fortes, você se perde, você fica andando mó tempão e nem a reta, você não sabe se está certo, se está errado, o que está acontecendo. Existem macetes para você conseguir fazer isso, né, mas, na primeira vez, ou sem macete, meu amigo, não dá, não dá, você dá uma desistir, dá um boss opcional, você pensa assim, pô, eu não vou, né, não vou me sofrer tanto, é só um bossinho opcional, é, acho que eu vou deixar para lá, esses pensamentos corroem a sua mente, porque não tem como, cara, você fica com um pesadelo, velho, começa a chegar o inverno, você começa a querer se mudar de país, porque você lembra disso, é complicado, mano, tudo bem que o inverno aqui no Rio de Janeiro é mais fácil nevar a fogo do que neve, né. Battle of Chaos, além de ser um boss, um tanto polêmico no seu design, e dificuldade pelo fato de que você tem que fazer literalmente um parkour, o caminho por ela também é um tanto insuportável, porque você volta basicamente lá atrás, quase é o começo do mapa de novo, aí você percorre um caminho, aí você desce galho, você desce coisa, você passa por um Titanite Demon ali, aí você anda mais um pouquinho, nossa, é, é isso aí, é um passeio, coloca um podcastzinho, sabe, e vai, coloca um maratão nos vídeos do canal, coloca aí para eu escutar, e vai, porque toda vez que você andar esse caminho, dá para você ver uns dois vídeos do canal, é um caminho longo, vai demorar, e aí você chega lá, e você cai no buraco, porque é isso que vai acontecer nessa luta. E por último, nós temos o rei, né, desse vídeo, que é o Dark Souls 2 de novo, temos o Demon of Song, que é um chefe, um dos chefes mais fáceis do jogo, não podemos dizer o mesmo do caminho, porque a gente está falando de Shrine of a Mana, um dos mapas mais insuportáveis já criados na série Souls, e na segunda parte, que é onde a gente acha Bonfire, ainda assim é muito chato, porque é água, você não consegue se locomover com uma facilidade, um monte de inimigo atirando, mano, é complicado, já chegou no nível comigo, de eu perder tanto, ao mesmo tempo, matar tantos inimigos dessa área, que né, depois de 15 vezes, os inimigos param, já apareciam no Dark Souls 2, então eu fui avançando mais ou menos assim, fazendo alguns inimigos pararem de spawnar, para chegar no Demon of Song, porque cara, é insuportável, você ainda tem que tomar cuidado para não cair, porque é água, e tem pedaços ali, que você cai no vazio, que você não sabe direito, você está correndo, você não vê que tem um buraco ali, então junta, tudo cara, isso aqui junta tudo da desgraça, inimigo atirando de longe, locomoção debilitada, buraco que você não vê, putz mano, triste para caramba, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau,